Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do Quebrando o Gelo, trata-se ainda do beta da DLC, estamos aguardando por mais notícias, por enquanto ainda nenhuma novidade sobre o jogo, deixa eu deixar essas duas portas abertas, eu não cheguei a contar a quantidade de assentos que tinha no episódio passado, mas tem mais do que eu preciso, eu ainda coloquei mais dois aqui no meio, já está valendo como restaurante, então é o de menos, mas eu queria trocar uma estrutura, colocar uma estrutura de recriação melhor aqui no meio, eu gosto muito do DJ Bo, é uma ótima estrutura aí, mas tem outras também, de recriação também é bem legal, pode usar o túnel de vento, é que o túnel de vento acaba ocupando muito espaço, então você perde muitos blocos da área útil aí do seu restaurante, e aí diminui a quantidade de duplicantes que podem ficar por lá, mas aqui eu posso estender esse restaurante mais para baixo aqui depois ainda, vou até tirar essa parte aqui, porque o dióxido de carbono está dando até dó, não está rolando o dióxido de carbono por causa desses caras aqui, é muito forte esse alveolvera, é absurdamente forte, e tem muitas sementes dele. Bom, vamos lá, eu quero começar agora a ver a parte aí da criação, deixa eu escolher um modelo aqui, cascudinho, pode ser. Eu quero fazer um esquema, é que assim, vamos lá, esse cara aqui, o Flux, nós podemos criar ele junto com a planta que ele come, sem problema, que é o ideal, tá? Qual que é o problema? É que agora, essa planta, essa planta aqui, o Pike Apple Bush, agora ela pode ser fertilizada, deixa eu ver se vocês colocaram aqui na descrição, aqui ó, Pluma Squash Plant, colocaram, e aqui ó, Pike Apple Bush, colocaram as duas mesmo, tá escrito aqui, antes não tava escrito, mas agora tá. Só que tem um detalhe, essa planta aqui, ela tem um ciclo de vida muito rápido, quando ela tá domesticada é três ciclos, isso significa que a gente consegue diminuir isso pra um ciclo e meio com fertilização, que é 100%, se colocar então uma lagalarta pra esfregar, e ela esfregar nos momentos certos, né, a gente consegue aí 150% de velocidade de crescimento. Mas é desnecessário, é muito rápida essa planta aqui, então essa planta aqui, não vale a pena fertilizar ela. Já a Pluma Squash já é interessante, a Pluma Squash a gente já tá falando já de nove ciclos do tempo. Se for comparar, por exemplo, com o Trigo das Neves, ó, o Trigo das Neves, ó, é 18 ciclos. Então, quanto maior o ciclo de crescimento da planta, melhor aplicado vai ser a fertilização, porque a fertilização, pra quem não lembra, ela muda conforme a especialidade do duplicante, né. Deixa eu até liberar aqui, só pra lembrar. Mas se eu não me engano, é isso. Deixa eu ver aqui. Que é o toque do agricultor, né, que é igual o toque do cabra aqui, ó, da escovação, né. Quanto maior a habilidade do duplicante, mais tempo dura, né, a escovação. Aqui, ó, tá vendo? 1.4 ciclo, ó, porque quem tá escovando já tem uma habilidadezinha mais ou menos. Então, quanto maior a... Antigamente era muito difícil upar a habilidade de pecuária. Ainda não é tão fácil assim, tá, mas já teve uma época que você só upava a pecuária abraçando os ovos, né, com todo o respeito, como sempre. Então, hoje em dia já não é mais tão difícil, mas ainda é uma habilidade, uma das mais chatas aí pra você upar. E... o cabo aqui realmente tá quebrando, hein. Parece que foi mexido mesmo. Que coisa, não? Isso quer dizer, então, que acabou a era dos dois transformadores. Eu preciso fazer um teste depois fora daqui, tá, pra poder voltar aqui e falar pra você, ó, gente, não funciona mais. Eu tô achando que é alguma outra coisa. Então, continuando aqui o meu raciocínio a respeito das plantas, então o que acontece? Esse cara aqui, ele vive no mesmo range de temperatura da planta, tá. A faixa confortável dele é de menos 30 até 10 e a faixa confortável da Pike Apple Bush aqui é de menos 55 até menos 14. O que isso quer dizer? Que é interessante a gente plantar a Pike Apple Bush junto com o viveiro deles, até mesmo porque o ciclo dela é muito rápido. Não vale a pena você fertilizar ela. Por outro lado, o próximo cidadão aqui é esse cabra aqui, ó, o Bamote. O Bamute. Ele tem uma faixa confortável aqui de temperatura de 30 a 70 graus, ou seja, é uma criatura quente. É uma temperatura que gosta de um ambiente quente. E se ele ficar fora desse range de temperatura, vai acontecer o que tá acontecendo com esses aqui, ó. Eles tão todos tomando aqui um debuff. Fala nisso, eu não coloquei aqui pra eles o... O Critter Kongo, né. Um aqui, um aqui. Só precisa de um por viveiro, né. É... Tem algo errado aqui. Por que que essas... Fogo pra cá. Ah, esqueci de tirar aqui, ó. Morreram de fome, ó. Tinha que vir desabilitado. E esse Critter Kongo ficou no lugar errado, né. Aí tem que movimentar esses dois cabra pra lá. É aqui, ó. Pronto. Por isso que não tava indo. Esses aqui eu poderia pôr pra... Ó. Vamos ver aqui, ó. Toque do Agricultor. Olha lá. Pegou o Toque do Agricultor. É... Aqui, ó. Com o Toque do Agricultor, velocidade de crescimento mais 100%. E atualmente tá durando 2.2 ciclos. Ou seja, eu ia perder Toque do Agricultor na... Na Pike Apple Bush. Porque ela cresceria em um ciclo e meio. Não vale a pena. Não vale a pena. É melhor esperar os três ciclos. Então, esse cara aqui, ele vive no mesmo range. Esse aqui não vive. E a Foca, ela vive também, né. Ela tem que viver porque é obrigatório você ter a Bom Bom Tree, né. Dentro do viveiro do... Da Foca. Tá? Infelizmente, não tem a possibilidade. Eu já tinha falado já no vídeo sobre as focas, né. Mas não é possível. Pelo menos por enquanto. Talvez mude depois. Cadê a estaçãozinha aqui? Acho que eu não liberei ainda. Colocar a mamadeira. Ah, tá aqui, ó. A fonte de criaturas. Não dá... Só dá pra colocar o leite, tá? Qualquer outro líquido que você tenta pôr aqui dentro, ela quebra. Então, não tem como, por enquanto, você fazer... Criar as plantas num lugar e colocar as espigotes em outro. Peraí, será que dá pra colocar no alimentador? Acho que não também, né. É líquido, não tem como. Deixa eu ver. Espigote. Não, não tem, ó. Não tem a... Seal. Não. É... Nectar. Não. Não, não dá. Realmente, tem que criar ela junto com a planta. Pelo menos por enquanto. É possível que mude. Tá, é bem provável que mude mais pra frente. Deixa eu colocar os ovos pra cá também. Certo? Então, com essas informações, o que acontece? A única criatura que vai dar mais trabalho pra fazer a criação é o Bammoth. Né, porque ele é uma criatura quente e esse é um mapa frio. Então, tem que ser um lugar separado. Isso pra não dar o debuff nele por temperatura, tá? Pra ele não tomar menos 1 de felicidade. Não quer dizer que você não possa criar ele no frio. Né? Você pode tomar menos 1 de felicidade e colocar o Critter Kondo junto com ele. Só que aí, se você for resfriar o Plume Squash, ele tem que ficar também entre menos 55 e menos 14. Então, a temperatura mínima que o Plume Squash vai ficar vai ser menos 14. Tá? Então, o viveiro do Bammoth, pra você criar ele junto com a planta, tem que estar no mínimo a menos 14. Só que o Bammoth, ele é uma criatura que ele fica emitindo calor o tempo inteiro. Então, vai gastar um pouco de energia aí. Eu não sei exatamente quanto ele produz de energia, né? Não mostra. Talvez mostre a temperatura corporal dele. Deixa eu ver. Ele produz 1.2 kJ, é isso? 0.0008 graus por segundo. Não, 1.3, ó. 1.3. 1.3 mil unidades de calor. Vamos ver esse aqui, o Flux. Ele não mostra a temperatura corporal. Olha lá. Não mostra. E a Foquinha, só o Bammoth mesmo que mostra. Olha aí, que legal. Porque ele produz a própria temperatura corporal. Caramba, ele aquece bem, hein, mano? Putz, bicho. 1.2, a gente tá falando de 6.000, 7.000... 7.200 unidades de calor sendo produzida por esse bicho aqui. Dá pra esquentar água com esse bicho aqui, mano. Caramba. Eu não tinha parado, cara. Eu não tinha visto que ele é o único que aparece nesse negócio. Inclusive, ele já tá 63 graus aqui, ó. Mesmo no ambiente sendo muito frio, legal. Certo. Então, onde você quer chegar, Marcelo? Você já falou pra caramba aí nesse episódio e não fez nada. Pera aí, deixa eu só mudar a pesquisa aqui. Vamos mudar pra cá. Estão esquecendo que eu já tenho o... Fliperama? Já tenho. Aqui, ó. Fliperama ficaria legalzinho aqui, ó. Aí eu trocaria pelo bebedouro. Apesar que ficou legalzinho aqui. Eu não vou nem trocar, viu, mano? Ficou bacana aqui. Legal. Como é que tá em termos de decoração? Olha aí. Funciona, pô. Vamos lá. Então, vamos montar primeiro o viveiro desses flocos aqui, ó. Só que eu preciso começar a tomar cuidado com temperatura. Bom, então vamos lá. Eu não sei. Acho que eu vou colocar pro lado de lá dos trajes, hein. Porque aí eu teria que fazer airlock pra manter a temperatura. Deixa eu só arrumar essa bomba aqui. E três antes. Pior que pra arrumar essa bomba aqui. Porque é mais fácil quebrar aquilo que tirar a parte de baixo. Não, conta aqui. Só pra arrumar esse cabo aqui, ó. Vou trocar isso aqui. Dessa forma. Ficar de olho pra ver se quebra de novo. Basando aqui um oxigênio aqui. Pronto. Aí, boa. Chegou mais alguma coisa na impressora. O que nós temos? Plástico. Ui, dez de agricultura. Quatro lento. Quero não. Fazer pro lado de cá. Dos trajes. Puxaria nessa reta aqui, ó. Colocaria os blocos adiabáticos. Daria certinho. Usaria essa área aqui, mais ou menos. E ainda preciso fazer a parte do resfriamento da área, né. Por enquanto eu só vou montar. Depois eu preciso me preocupar com a parte do resfriamento. Tá, e aí como é que seria esse negócio aí, Marcelo? Então. Estamos falando de uma entrada no vácuo, né. Pra não ter troca de temperatura pra parte externa. Não seria muito problema não. Mas o ideal é ter o vácuo, né. Aqui. O vácuo é feito dessa forma. Nessa área central aqui. A gente coloca uma porta. Assim. Pode até colocar aqui nas outras também. Não tem problema. E aí um bloco aqui. E um bloco aqui. Aqui. E aqui. Dessa forma você tem uma. Uma entrada no vácuo. Quando você faz o airlock pra frente dos trajes, tá. O seu airlock ele é sempre garantido, tá. Dificilmente ele vai dar algum problema de vazamento, essas coisas. Porque o que que faz você perder um airlock, por exemplo, como esse aqui dentro da base. Tá. Quando o duplicante ele para em cima de uma bolha. Seja ela de qualquer líquido que for, dependendo da massa dessa bolha, por isso que geralmente eu uso nafta, dentro da base. Por exemplo, se o duplicante para aqui em cima aqui, ó. Certo? E ele respira aqui em cima dessa bolha aqui. O dióxido de carbono que ele vai soltar, no caso aqui, tende a aparecer aqui e empurrar essa bolha de água para o lado. É muito difícil conseguir fazer esse teste assim, quer ver? Mas talvez até seja possível de ver acontecer. Vamos ver se é possível, se a gente conseguir ficar mantendo esse duplicante aqui, ó. Ó, soltou, tá vendo? O dióxido de carbono acabou soltando em cima. Mas uma hora, essa bolha de dióxido de carbono, ela acaba saindo... Deletou. Ah não, congelou. Acabou congelando aqui. Mas enfim, vocês entenderam, né? Por isso que geralmente você perde o seu airlock de bolha. Nessas condições. Inclusive ficou aqui a água aqui, ó. Uma congelou e a outra descongelou. É por isso que você acaba perdendo, tá. Porque o duplicante ele passa por dentro e ele solta a bolinha dele de dióxido de carbono. Esse é o motivo. E quando você faz isso aqui, numa área mais, digamos assim... Deixa eu puxar isso aqui pra cá. Eu poderia até usar a estação de lançamento, agora que eu tenho bastante plástico. Pra isolar uma área aqui pro lado de cá, né? Em vez de fazer airlock. É, mas vamos fazer com airlock. E aí eu vou abrindo pra cá, caso haja necessidades. Então, o primeiro que eu vou criar vai ser o flox. E aí nós sabemos que precisa de seis dessas daqui. Né? Então eu preciso de um ponto de soltura, obrigatoriamente. Eu preciso... O ponto de retirada não é necessário, porque todos os ovos vão sair de forma automática. Eu preciso de seis plantas. Então, obrigatoriamente, o chão da fábrica tem que ter um, dois... Espera aí. Seis, mais seis. Doze. Mais três. Quinze. Tem que ter quinze de chão, no mínimo. Dezesseis... Não, não vai ter o alimentador. Quinze. Tá, então o chão da fábrica do flox tem que ter pelo menos quinze. Vamos ver aqui. Cadê? Aqui, ó. Se a gente for pegar aqui quinze... Aqui... A altura máxima que pode ter é seis e a gente pode pôr dezesseis por seis, ó. Dá exatamente... Noventa e seis blocos. Só que aí, dessa altura que eu fiz aqui, já não dá certo, né? Porque aí eu teria que entrar com... Bom, eu ganhei um de espaço. Na verdade, eu ganhei um de espaço. Tecnicamente, seria... Aqui. Essa área de cima aqui. Eu posso até passar por aqui e construir coisas nessa parte superior. Como não tem plataforma no ONU, a única maneira de você fazer isso... Ah, fala que você tem que trocar essa escada aqui, né? A escada que vai até lá embaixo. Falta plástico aí, mano. Hum. E aí fica três de altura e eu ganho essa área aqui em cima pra passar diretão. Pode ser plástico. Tô fabricando plástico pra isso. Basicamente é isso, ó. E aí essa escada desceria aqui. E essa área aqui, a gente escava inteira. Tá, isso aqui é o protótipo de uma... De uma criação de Flux padrão. Então, o alimentador... Não, desculpa aqui... Como é que é o nome desse troço aí? Estação de cuidados. Estação de cuidados, certo? Pra chamar os Flux pra cá. Aí... A tosa. Pode ficar ao lado. O alimentador não vai precisar. E aí nós precisaríamos de... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Podia colocar até o Critter Condor aqui também, né? Não vejo por que não. Então... Aqui. E aí agora sim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui deu um total de... Quinze. Por que que deu quinze? Não deveria ter dado dezesseis? Sendo que eu coloquei a... A escada aqui. Faltou alguma coisa? Não faltou. Dessa altura aqui, o que que acontece? Eu posso colocar... Autocoletores aqui em cima, ó. Que eles vão pegar até o chão, tá vendo? E aí os duplicantes conseguem trabalhar aqui em cima e... E mexer com essa parte superior aqui, ó. Posso colocar iluminação, posso fazer... Tendo... Tendo essa área aqui em cima pra trabalhar, Eu consigo trabalhar nessa área aqui de baixo também. Tá? Então esse cara aqui, ele ficaria mais ou menos aqui, ó. Só que de... Ferro, né? Esse aqui... Tiraria junto com esse. E o tamanho total que eles conseguem pegar é... Dezessete, tá certo, né? Acho que é isso. Eles intercalam aqui, ó. Certinho. E aqui deu... Noventa e seis, certinho. Sobrou um espaço ainda. É, eu acho que tá bom. Pro primeiro desenhado, eu acho que tá bom. Dezesseis aqui, ó. E aí aqui... A gente pode até pôr uma porta aqui, ó. Pra passar entre eles, né? Como vai ser tudo a mesma coisa, gastando... É... Economizando recursos, posso fazer isso aqui, ó. Só que essa última porta aqui, ela não pode ficar... Vai ter que ficar normal, né? É, mas acho que é isso aqui mesmo. Dá até pra colocar isso aqui um pro lado. E eles, em vez de compartilhar um... Eles compartilhariam dois, assim, ó. E aí ficaria três pra lá e três pra cá, certinho. Com dois autocoletores. Pra remover os materiais. E aí o mod de blueprint entra bonito aqui, né? Tá preso, né, Eduardo? Tô vendo? Esse é o seu desespero pra sair daí. Você tá preso? Tá muito desesperado pra sair daí. Vai lá, te prenderam de novo. Pronto, tá solto. Boa! Deixa eu mudar aqui as roupas deles. O daqui, o daqui. Quem tá com roupa normal. Infelizmente ainda não tem blueprint pra roupa do... De chumbo, né? Infelizmente. Ah, tá. Faltou o ponto de soltura. É isso que tava faltando. Esse aqui. Aqui. Pike Apple Bush. Lantar. Copia. E cola. Isso aqui seria um viveiro padrão, a princípio, né? De flocs ou flocs. Aqui nós podemos puxar tudo. Pra um cabo só de energia. E traz pro lado de fora aqui. Depois a gente vê o que faz. Ah, é verdade. Faltou eu criar o airlock aqui, né? Tem que deixar aberto essas portas aqui. Por que que põe porta? Porque depois, caso dê algum problema, você pode fechar e abrir rapidamente. Tá. Aqui, ó. E aí... Você pode ou colocar só uma garrafinha aqui do líquido que você quer usar como... Eu aconselho nesse aqui. Etanol. Tem alguma garrafinha de etanol? Acho que tenho, né? Etanol. Tá lá. 335 gramas. Perfeito. Move pra cá. Move pra cá. Na verdade é aqui, né? Uma aqui e uma aqui, ó. É que... É interessante você ter os três com uma bolha de líquido, tá? Deixa eu pegar a outra lá em cima. Onde é que tava? Aqui. Uma aqui. É... Na do meio não tem, tá? Eu coloquei errado aqui, ó. Essa do meio aqui não tem, não. Não tem nada a ver escorrer pro lado. Essa aqui é... É a que não tem. É que eu preciso tirar esse gás daqui de dentro. Eu teria que pôr outra porta aqui. É que pra deletar é mais fácil ter a porta, tá? Pra deletar o gás aqui é mais fácil ter a porta. Porque aí você fecha as portas e abre de novo. Aí deleta tudo. Aí vamos mover esse aqui pra cá. Aí pronto. É assim. Esse é o correto. Aí você esvazia esse etanol aqui. Pode até deixar essas portas aqui no automático. Depois é só mantê-las abertas. Ué. O que aconteceu aqui? Apareceu um líquido aqui. Nada a ver. Ó. O etanol. Deixa eu só priorizar essa... Esse mover aqui. Porque aqui já tá no vácuo, né? Desse lado. Essa aqui não deveria ter, ó. Essa aqui. Que aí eu teria dois vácuos aqui, ó. Seria segurança máxima. Aí, ó. Esvazia esse etanol aqui também. Posso até colocar mais um aqui no meio. Aí, ó. Prontinho. E aí, essas portas aqui. Agora eu mantenho elas abertas, ó. Aberta. E aberta. Aí nós temos um vácuo. Garantidas. E o líquido, ó lá. Etanol aqui. E etanol aqui. Pode até colocar mais um de etanol aqui. Não teria problema nenhum. Né? Que seria super seguro, né? Mas dessa forma aqui é o suficiente. Se você quiser, você pode fazer com um espaço a menos, tá? Mas quanto mais vácuos você tiver, mais seguro fica. Né? Isso aqui é bom pra áreas de vapor, por exemplo. Passagem de vapor. E olha o tanto de etanol que ficou aqui no chão pra gente, pros próximos airlocks. Vou ligar esse aqui. Esse aqui? Não vejo problema. Aí, aqui é o seguinte. É... Hum... Temos um problema, né? Droga. Ele não vai... Vou ter que descer ele um de altura. Ele não vai... Colocar o... O fosforito. Tá muito alto. Tá vendo? Tem que ser um pra baixo, ó. Tem que descer ele pra cá, ó. Tá errado esse aqui. Ainda bem que tem espaço, né? Tira esse aqui. Tira esse aqui. Isso que é bom ir fazendo e ir conferindo. Essas plantas aqui a gente tem que desabilitar a colheita. Né? Porque vão ser plantas pra alimentar. E aqui... A criatura que vai ser... Colocada aqui... É... Flock Spawn, né? É. Flock Spawn. Certo? E... O máximo de criaturas aqui... São oito. Hum... Perdão. Tosse que não passa, bicho. Aqui. E aqui. Esse é o correto. Agora sim. Aí, ó. Agora ele consegue... Pegar tudo aqui. Então esses dois... Cabra aqui consegue tirar tudo daqui de dentro. Aí vai chegar pra esse cara aqui... Através de um... Receptáculo de transporte. Que eu posso colocar... Aqui em cima. Certo? Vai chegar de algum ponto... Fosforito. Vai chegar fosforito aqui. E... Vai tirar daqui... Ovos de criatura. E madeira, né? E assim, ó. Aqui. E aqui. Sem problema. Levar tudo pra um lado só. Alvos de criatura. E madeira. Aí tem que tirar carne também. Porque ele vai virar carne. Acho que eu fiz errado isso aqui. Pera aí. Eles... Qual que é a distância que eles pegam? É isso mesmo. Tá certo. É porque não pode sair pra esse lado aqui o trilho. Cada um aqui vai puxar uma coisa. Eu posso até puxar tudo com um trilho só. E depois colocar filtros. Mas eu não aconselho. Eu não aconselho. Aqui, ó. Puxa esse pra cima. Esse aqui puxa pra cá. Esse aqui puxa pra cá. E depois precisa atirar mais alguma coisa. Depois a gente vê. Mas a princípio... Vamos largar aqui as coisas. Ainda tem que fazer a parte da... Da retirada. O abraço dos ovos. Dá pra uma lâmpada aqui, né? Lembrando que isso aqui eu tenho que resfriar, tá? Por enquanto tá tudo gelado aqui. Mas em algum momento vai começar a esquentar. Tô falando de várias estruturas aqui que geram calor próprio. O único lugar onde precisa ser iluminado é aqui, ó. Infelizmente o sensor de duplicante aqui não vai funcionar, né? Porque o alcance dele é um lixo. Olha lá. Terei que pôr ele aqui, ó. Mas não tem problema essa lâmpada ficar acesa o tempo inteiro, não. A gente poderia até fazer uma sala... Reserva aqui na lateral. Pra combar, né? Com... A incubadora? Precisa de incubadora, mano? Essa é a questão, né? A questão é que não precisa. Incubadora. Pra esse bicho aqui não precisa. Bom, mas fazer pelo menos uma. Lembrando que incubadoras geram muito calor. Ligaria aqui assim. E aí um critter e cap. Aqui eu posso colocar a flox palm e flox os dois, né? Somando oito no total. É... Aí os ovos... Ao invés de colocar lá pra cima, a gente já traz os ovos direto pra cá. Aqui eu vou pular com uma ponte. Porque provavelmente vai descer uma esteira aqui diretão. Seria aqui assim. Com uma saída. E já colocar o ovo ali automaticamente. Acho que a saída é melhor aqui, ó. Ponte aqui. E depois esse trilho aqui provavelmente vai passar a linha reta. Aí o que você faz geralmente com as incubadoras? Geralmente você deixa a sua incubadora na prioridade mais urgente, né? Na sub-9. A incubadora. E a... E o restante das estruturas de pecuária você deixa mais baixo que isso. Pra toda vez que for necessário abraçar o ovo. Com todo respeito. É... O duplicante já faça isso como prioridade. Né? Seja a primeira tarefa aí a ser... A ser feita. E aqui é flox também. Tá. Aí eu preciso ainda fazer mais uma coisa aqui. Eu preciso de mais um ponto de soltura... De flox. Que tenha a prioridade mais baixa do que esse aqui, ó. Só que aqui tem um detalhe. Um detalhe importante. Eles vão ficar vindo... Ficar laçando infinitamente aqui, né? Eles vão ficar laçando infinitamente aqui. Hum... E agora? Eles vão laçar, né? Infinitamente aqui. Enquanto tiver criatura aqui pra ser laçada, eles vão laçar. Quando é que eles não vão laçar? Porque fica com uma... Fica disponível uma tarefa aqui de retirada. Então se eu tiver algum lugar pra levar... A flox... Eu não preciso desse aqui, ó. Não preciso desse. Fica uma tarefa disponível de remoção. E aí esse outro... Cara fica aqui. E ele vai ser o responsável por colocar os ovos automaticamente aqui. Então isso aqui é ovo de criatura. Ovo de flox, no caso, né? Isso aqui pode ficar aberto. Aqui embaixo mantém assim. E aí aqui... A gente faz a mesma coisa. Pra separar os dois ambientes. E aí o total é isso aqui, ó. Ah tá. Esse cara aqui, ele tem que ter também um... Pra retirar a carne, né? Eu posso... Eu poderia... Colocar uma estação de tosa pra tirar o chifre. Ele já... Eu não lembro se ele nasce com chifre já. Acho que não, né? Acho que não. Acho que o filhote, ele vem... É igual isso aqui, ó. Vem sem o couro. Quando fica adulto, vem sem o couro. Ele precisa comer pra... Ó, já nasceu. Aqui, ó. Aqui é só deixar, tá? No... Se não... Ó, inclusive eles já vão tirar daqui, né? Olha lá. Pegou e soltou aqui, ó. Perfeito. Fez o serviço, ó. Já comeu. Já começou. Já tá funcionando já automático. É... Crescimento de escamas. 17% por ciclo, mas já tá mostrando 100%. Tá errado, né? Deveria mostrar 0%. E já colocou mais um ovo ali. E aí aqui a gente faz o seguinte, ó. A gente coloca aqui um... Um sensor de ciclo, né? Um temporizadorzinho. Pra que não fique ligado 24 horas. Essa incubadora. E aí aqui a gente coloca tudo sub-8. Aqui vai ficar cheio de flocs. Se a gente colocar mais alguns viveiros desse aqui, eles podem todos compartilhar essa mesma área aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos transformar esse cara aqui no que vai levar a carne embora. Então, se ele vai levar a carne embora, então ele vai compactuar com este aqui. Então, tem que tirar daqui carne e... E cal, né? Que vai ser o ovo da criatura. Madeira já vai ter um específico aqui, ó. Então, esse aqui são ovos. Esse aqui é madeira. Depois a gente coloca um lugar específico. Tá escrito como wood ainda, né? Madeira. Faltou energia. Tá vendo como você vai... Ajeitando as coisas aos poucos? Esse aqui não existe mais. Já mudei ele. Esse aqui vai ficar como madeira. E esse aqui é carne. Só que já vai direto... Direto pra base. Puxar ele por aqui. Pra cima ainda. Aqui. Aí vai ter uma ponte aqui. Esse aqui é o que faz o giro, né? Dos trajes. Mas por enquanto tá desabilitada essa função. E aqui entra... Aqui. Perfeito. Ingredientes. Uma ponte aqui. Certinho. Então já temos um viveiro automático lá embaixo. Então esse viveiro aqui morreu. Tá? Agora vamos levar esses bichos lá pra baixo. Aí dois, né? Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Falta um. Oito. Perfeito. Se sobrar algum... Já tem que vir pra cá, né? Essa é exatamente a ideia. Tá? Então o que acontece? Ó. Já veio abraçar. Então ele abraça o ovo mais ou menos nesse horário aqui. Então a gente vai diminuir o tempo pra abraçar. E vai puxar ele pra cá assim, ó. A gente sabe que nesse horário aqui ele consegue abraçar o ovo, ó. É o Gabriel. O Gabriel gosta. Ele é... A tarefa predileta dele é abraçar o ovo. Certo? Já tá devidamente iluminado lá. E aqui já era, ó. Espaço livre na base. Tem que tomar cuidado com essa água aqui que eu mandei trazer pra cá. Que tá esquentando toda essa... Aí, tá vendo? Já tá esquentando já, ó. Quem achou que nunca fosse esquentar aí, ó. Esquenta, gente. É... Não pode desacreditar, não. Eu tenho que fazer a parte do resfriamento. Tem que usar o resfriador aquático. Não tem jeito. O combo do resfriador aquático com... Com turbina é praticamente obrigatório. Praticamente. O ideal era trancar essa porta pra ele não ficar fazendo essa firula aqui, né? Mas também não tem problema, não. Deixa eu aumentar essa prioridade aqui. Vamos dar uma limpada aqui dentro. Aqui é carne. E tarefas... Legal, ó. Tarefa de... Ah, tá aqui, ó. Seriam... Tarefas. É... Oito. Vou colocar sete na tosa. E colocar pra jogar o etanol de novo aqui. Pra ficar limpinho lá. Tá vendo? O ovo tá devidamente abraçado aqui, ó. Houve uma canção. A canção dura... Um ciclo? Não. Depende do... Aqui, ó. 0.3. Um ciclo. É, tá durando um ciclo a dele, né? Houve uma canção. 0.2. Só que já vai dar o outro giro, né? É isso mesmo, ó. Ele abraçou o ovo aquela hora. Então tem que ser mais ou menos aqui, ó. 0.2. 0.2 é 120 segundos. É lá mesmo onde tava. 70% aqui. Vamos pôr um espaço aí de 20% do ciclo. Assim. Vamos ver como é que ficou aqui. Dócio. Ah, faltou uma coisa. Faltou o leite. Ah, mano. Eu não gosto desse leite aí, não. Acho que perdeu a bolha, hein? Perdeu a bolha? Não pode ser. Não, perdeu não. É só visual só. Ah, é verdade. Tem que tirar a terra também. Então esse aqui, além de madeira, ele tira a terra também. Aí, pô. Olha lá. Então aqui vai cair madeira e terra. Certo? Esse aqui não tem mais. Pode desmontar. Ficou algum flox lá? Ficou dois, ó. Aí vamos supor que esses dois flox aqui já nasceram. Então eles ficam andando ali, ó. Tirou a madeira ali, ó. Tosou. Olha lá. Arrancou. Já vem pra cá. E fica disponível aqui junto com a terra. Certinho. Primeiro viveiro. É isso. Por enquanto. Se eu fosse colocar aqui o negócio lá de alimentar as criaturas, né? A mamadeira. Primeiramente eu não tenho ainda. Eu teria que fazer a pesquisa espacial. Gasta 30 de pesquisa espacial. E não vale a pena, né, mano? Dar mais um de felicidade é só pra você colocar mais bicho dentro do viveiro. Eu não vejo essa necessidade. É só fazer mais viveiro. Poupou, não. Tá ótimo, assim. Pra mim ficou muito bom. É isso. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Aí aqui é só escalar, né? Copia, cola, copia, cola, copia, cola e faz quantos quiser. A gente se vê no próximo episódio. Peraí, vamos ver aqui se... Peraí, deixa eu só acelerar aqui. Faltou uma coisa. Esse aqui é o da comida. Tem que puxar pra cá. Pra cá. E pra cá. Carregador. Porque aqui também vai ficar comida. É... Terra, acho que não. Acho que terra, não. Acelerar essa construção. Derretendo tudo aqui. Essa água aqui, quando derreter, ela vai vir pra cá, né? Ela vai me zoar aqui, né? Essa água aqui, tô... Vou puxar isso aqui só aqui, ó. Só pra evitar que eles passem pra lá e eu venho por cima. E aqui ainda falta uma ponte. Essa ponte aqui, ela vem pra cá. Certo? Ela passa por aqui e vai embora. Faltou a ponte aqui. Aqui já tá certo. E ela vem pra cá. As colidas caindo lá. Eles ainda tão trazendo pra cá manualmente as coisas. Vamos acertar isso aí. Aí esse aqui eu copio a mesma coisa que esse, que seria a comida. Certo? Então, toda vez que uma criatura nascer aqui, o ovo vai ser automaticamente jogado pra cá e vai ficar aqui no chão aguardando o espaço na incubadora. Enquanto a incubadora estiver sendo abraçada, né? O ovo aqui estiver sendo abraçado. Vai ter bicho disponível pra jogar aonde tenha Critter Drop Off, né? É de Flox. Que no caso, por enquanto, é só aqui. Certo? Então, esse viveiro aqui, ele está 100% automático. Só faltou o fosforito automatizado aqui, né? A entrega. Eu preciso fazer aqui um... Vou fazer um negócio aqui só pra finalizar esse episódio aqui. Fica você aqui. Coloca aqui. Porque depois, quando eu fizer a criação do Bamute, eu vou ter fosforito saindo o tempo inteiro, né? Então, eu posso combar o fosforito do Bamute, né? Que vem do Bamute com a criação, com essa Pike Apple Bunch aqui. A gente vai tentar interligar as criações. Eu acho que o Hate não é positivo, tá? Eu acho. E pra cá pode trazer fosforito. Mas por enquanto, aqui é fosforito. Inclusive, vamos ver se 6 aqui dá certinho, né? Eu sei que 5 vírgula alguma coisa, né? Então, eu coloco 6 só pra... Pelo visto, eles estão comendo bem aí, ó. O quanto de terra já tem aqui nesse tempinho? De madeira já tem 1 tonelada e de terra já tem 89 quilos. Vou mostrar isso aqui pra mim rapidão. Só pra gente ver o negócio funcionando. Aqui é só pra eu subir 1, né? Nessas tarefas aqui, ó. Que aí o duplicante nunca vai vir aqui fazer esse trampo aqui. A não ser que ele não tenha extremamente nada pra fazer. E aqui a gente tem que inverter, tá? Então, se esse aqui tá 5 e esse aqui tá 5, também a gente tem que diminuir a sub-prioridade do carregador de transporte. 4. Oh, desculpa. É 1 acima. 6. Tá lá. Pronto. Tá lá. Pegou a terra. Quando algum desses aqui precisar de fosforito agora, esse cabra aqui vai fazer o serviço. E estamos automáticos, pelo menos por enquanto. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. 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 Amém.